Boa noite. O Conselho Nacional de Justiça divulga metas para 2018 durante o encerramento do Encontro Nacional do Poder Judiciário. A repórter Viviane Novaes está ao vivo no TSE e tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Olha, nós estamos na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, onde cerca de 400 pessoas de várias áreas da Justiça se reuniram ontem e hoje no 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Na tarde desta terça-feira, eu acompanhei as discussões sobre as metas para 2018 e outros assuntos como a produtividade dos juízes brasileiros. Vamos ver. Em cada sala, um encontro de um setor diferente, Justiça do Trabalho, Militar, Estadual. Em discussão, as metas nacionais do Poder Judiciário para 2018 e as metas de cada área. Na sala da Justiça Eleitoral, duas metas nacionais foram aprovadas. Julgar os processos mais antigos e dar prioridade aos processos já em andamento sobre os que entram na Justiça. A porta de entrada de processos, em relação à porta de saída, a porta de saída tem que ser maior. É necessário que a Justiça julgue mais processos do que estão ingressando. E os mais antigos, de maneira a fazer com que o princípio constitucional da eficiência na administração da Justiça seja cumprido. E que a prestação judicial para o cidadão seja agilizada, seja mais célere. As mesmas metas também foram aprovadas na sala da Justiça Federal. Aqui estavam juízes, presidentes, diretores e técnicos dos tribunais regionais federais. Eles também votaram por dar prioridade ao julgamento de ações coletivas. Foi dado prioridade a essa meta porque você tem um impacto maior na sociedade, são metas muito relevantes. E geralmente são assuntos de natureza fundamental, que além de atingir vários cidadãos, você tem assuntos de extrema importância. Como, por exemplo, relacionados ao meio ambiente. O encontro também reuniu corregidores de todas as áreas da Justiça. Eles discutiram, por exemplo, estratégias de controle da frequência e produtividade dos juízes de todo o país. O juiz tem um salário. E com esse salário, desse salário também decorre um compromisso. Que é editar, trabalhar todos os dias na comarca e realmente produzir. Resolver os conflitos de interesse. O importante é que o cidadão tenha um juiz que seja produtivo e que entregue a prestação judicial com a celeridade almejada pela população brasileira. Olha, as metas do Poder Judiciário para 2018 foram divulgadas por volta das 5h30 da tarde. São oito metas nacionais. Vamos ler aqui. Julgar mais os processos em andamento do que os que entrarem na Justiça no ano que vem. Isso significa diminuir o número de processos na Justiça. Diminuir a fila dos processos que já estão lá. Julgar processos mais antigos. Aumentar casos solucionados por conciliação. Priorizar o julgamento relativos aos processos quanto à corrupção e improbidade administrativa. Impulsionar processos à execução, ou seja, encerrar os processos na Justiça. Priorizar julgamento das ações coletivas. Priorizar também o julgamento dos processos dos maiores litigantes. Empresas, pessoas que estão com maiores casos na Justiça e dos recursos repetitivos também priorizar esses julgamentos. E o número oito, a meta número oito final, que é fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres. Essas metas, como eu disse há pouco, foram divulgadas às 5h30 da tarde. Agora a gente vai ouvir a fala do ministro Dias Toffoli, que é vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente também do Conselho Nacional de Justiça. Toda a teoria de gestão desse início de século XXI é baseada no tripé. Transparência, eficiência e responsabilização. O poder judiciário do século XXI é um poder judiciário diferente daquele poder judiciário pré-constituição de 1988, em que basicamente decidimos os conflitos de maneira subjetiva, aplicando-se ao caso concreto. Daí a importância de estarmos estabelecendo este trabalho de sistematização do poder judiciário como um todo. E isto é extremamente relevante, porque a sociedade nos cobra e nos cobrará cada vez mais. Agora nós vamos ouvir a fala da ministra Carmen Lúcia, que encerrou o encontro, falou logo depois do anúncio das metas do poder judiciário para 2018. Ela destacou o trabalho dos juízes brasileiros. Vamos ouvir. Afirmar que o compromisso de todos os senhores é que faz com que o poder judiciário seja o que ele é agora e o que ele pode e precisa de ser, para que cada cidadão brasileiro se sinta realmente atendido na prestação em razoável tempo daquilo que é a sua demanda. Hoje pela manhã, ao me referir à questão da justiça e da saúde, eu dizia que quem tem a sua dor tem urgência e por isso é que nós estamos trabalhando, como foi no caso da saúde, constituindo novas ferramentas, novas funcionalidades para que o juiz possa atuar melhor. O juiz brasileiro é um servidor público extremamente valoroso e, como acabamos de dizer, numa reunião com os presidentes dos tribunais regionais federais, cuja presença até física se impõe pelas demandas da sociedade. Não se imagina que uma comarca ou uma sessão judiciária que não tenha um juiz possa dispor de um cidadão que se sinta tão seguro como aquela que tem o cargo devidamente provido. É que a jurisdição e a certeza de que um direito ameaçado ou lesado terá uma resposta pronta, necessária, é ainda a maior garantia de um Estado no qual prevaleça a Constituição e a democracia. Sei que isso não é fácil, sei que a tarefa é muito difícil, muitas vezes incompreendida, mas, por isso mesmo, é preciso que cada vez mais se valorize o juiz brasileiro. Olha, logo depois do anúncio dessas metas para 2018, eu conversei com o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Rogério Nascimento, que me explicou que essas metas não são diferentes das metas do ano passado, porque elas são de médio prazo, ou seja, não se tem umas metas do ano passado, se cumpre todas e agora se recomeça do zero. É um trabalho de médio prazo. Há apenas alguns ajustes e metas específicas e para cada área da Justiça. William. Obrigado pelas suas informações, Viviane.